Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui no querido mapa muito divertido de Minecraft Chamado Dropper and Minimates Não, calma, eu vou conseguir falar Unlimited Foi certo? Foi bom, foi bom Hoje eu estou sozinho aqui, estou com o meu amigo jovenzito Oi Como é que você tá? Eu tô bem, eu tô bem Você já tá me batendo antes de começar o mapa? Foi sem querer, desculpa Então galera, é o seguinte, a gente tá aqui nesse mapa aqui que é muito legal Cara, eu tô ansioso porque eu não sei nada desse mapa E esse mapa parece ser muito bonito Olha esse mapa, só pra mostrar pra galera Olha que textura maneira É, mano Olha que textura Tá usando textura aí? O meu, ele vem com textura, ó Olha, que da hora, véi Então dá pra ver tudo bonitinho E pessoal, como eu falei, o mapa é muito, muito divertido Bora começar ele, né? Já que a gente tá aqui, né? A gente tem que acabar com esse mistério do mapa Então bora lá Tem até as regras aqui do lado Mas você já conhece as regras, né? Não use cheat Se divirta Não, na verdade as regras é aqui, ó É... Não, ali também Não, eu acho que é... Eu acho que é praticamente em todos os lugares ali Sim, nossa, mano Tem regras Ai, para de pisar Ai, meu Deus do céu É! Nossa, dog Que aflição, que aflição Para, tá Vou entrar aqui pra parar Bora, bora Bom, vamos lá Entra aqui para continuar Oh Isso Oh, são 10 níveis, né? Aparentemente Ó, aqui diz que a cada vez que você completa um level É pra você entrar em outro level Você vai pra outro level Ah, ok, ok Então é o seguinte A gente vai... Começa nesse aqui, né? Level 1 O que é o Minecraft, né? É o primeiro level O que é o Minecraft? Isso, o que é o Minecraft? Bora lá Então bora lá Chegamos aqui Level 1 Opa Opa Quem vai primeiro? Então vai, jovem, pô Vai, jovem, pô Jovem, pô Ah, perdi É pra cair no lugar certo, né, jovem? Aqui, ó Nossa Tem lugar certo? Eu ia te zoar, velho Ia falar que eu fui de primeira Mas não fui de primeira Ah, mano Tem lugar certo, velho Pera aí, deixa eu aumentar o meu fave aqui Que vai tudo ficar melhor agora Não, é real que eu vou... Eu vou dar um... Pera aí, eu vou dar... Não, eu ia dar... Vamos ver, vamos ver aqui Eu ia dar um... Ah, eu acho que é no meio Vai pelo meio aqui, vai Isso, vai, 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 vai Nossa Pera aí, pera aí Vou dar TP em você É difícil, é difícil Nossa, é o que? Eu não quero ficar dando TP Pera aí, eu vou dar aí, Spaw Vou tentar lá Spaw point, pronto Agora eu vou ficar renascendo aqui Caso eu morro Vai, 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 vai Ai, 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 ai Agora vai Confia Confia no pai Ah, eu tinha quase conseguido na primeira, velho É difícil, é difícil Realmente é difícil Aí, ó Ok, ô, ô, ô Me respeite Me respeite Que abaixa a memória, Brasil Aqui a gente conseguiu Foi Boa, boa, jogou muito Parabéns Dá um abraço Dá um abraço Será que a gente tem que achar alguma coisa É, isso que eu tô vendo aqui por fora Ver se a gente encontra alguma coisa Ih, meu Deus Eu pulei aqui no negócio que não podia Ai, pera aí Eu vou dar TP em você Onde que você tá? Pronto É pra cá? Não podia vir pra cá? Eu nem sei Não, não Eu tentei pular dentro do negócio de água Vamos ver Tem um negocinho pequeno aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra cima Opa Eu vou passando aqui Não, não tem nada Não tem nada É, galera A gente vai ter que conhecer o mapa aqui Deve ter alguma coisa secreta aqui É, tem algo Olha as casas Olha as casas Porque geralmente tá nas casas Calma, eu acho que eu descobri O que? Acho que a gente vai ter que ir por cima das árvores? É isso? Não, não tem como subir Se não me engano tem algum botão Alguma coisa Mano, tem um Que estranho Só procurar Ó, deixa eu ver se tem alguma Vamos procurar Vamos dar uma volta aqui Aí, ó, achei Achei, achei Fechou? Ah, tá aqui, ó Aqui, ó Vem cá, vou mostrar pra você, ó Chegando Botão tá aqui, ó Bom, galera Só clicar no botão e vamos pro level 2 O primeiro level é bem tranquilo Conseguimos já, consegui, né Passar ele Muito fácil Então aqui, ó O botão tá aqui, ó Ué? Aqui, ó Abriu a porta aqui Ó Então Beleza, level 1 completado Agora a gente vai pro level 2 E aí tá escrito o seguinte Oh, isso é mágica Oh Isso Isso é mágica Oh, it's magic It's magic Então ele tá falando que isso é mágica Então se ele tá falando que é mágica Pera aí Deixa eu dar Vamos burlar aqui o bagulho Nossa Que isso? Ai, papai Ui Quase que eu acertava É, pra frente? É um A gente tem que fazer um pac... Ai, ai Ué? Aqui, ó Tem que passar pelo meio das nuvens Dá licença Brasil É que eu vou te ir, mano Cagado fui eu Deixa eu ver aqui Vou dar um TPzinho, né? Pra gente... Nossa Olha esse jovem roubando Pera aí, deixa eu só tirar Olha Tem um monte de... De portais Tá, vamos lá, galerinha O que que a gente tem que achar aqui? Bom A gente já conseguiu pular aqui Foi mó pulo bem bacana E agora A gente tem que achar o botão, eu acho Ou o botão Ou alguma coisa que... Tô procurando É Que faça alguma coisa, né? Então, ó O que eu tô... Não, não Não deve ser isso É que eu tô vendo vários... Várias coisas aqui de... Push buttons Opa Achei uma esmeralda Hum, será que coloca isso Nossa, eu pulei aqui sem... Sem, né? Sem pretextão nenhuma Tá difícil Ó, foi pra... Sim, sim Deixa eu ver se tem uma... Tem uma árvore aqui que tem uma escada, mano Nunca tinha visto uma árvore com uma escada, hein? Será que é uma casa na árvore? Ah! Tem um... Vem cá, vem cá Nossa, meu sonho era ter uma... Ah, não tem nada Vê se você colocar o baú aí Acontece alguma coisa Colocar a esmeralda? A esmeralda, é Não tem nada? Não Vem pegando de volta Senão o Gui vai roubar Tá, beleza Agora eu acho que a gente é pra subir na árvore Será? Será que? Bom, galera Eu sempre quis ter uma casa na árvore, hein? Nossa, eu também Mano... Ah, não Eu ia falar que suspeito Um... Um... Esse negócio aí É, eu ia falar... Não, não, não dá Não dá pra fazer pra cor Senão eu já ia falar Nu... Mas dá pra pular aqui, ó O que que é isso aqui? Pô, era isso que eu tava vendo Esses botões assim que puxam Mas... Não sei se tem alguma coisa Ah, mas tem como subir aqui Tá... É... O que que tem pra... Olha, que legal Agora que eu vi que é um cara Opa É verdade, olha só Parece um rei, alguma coisa assim Ou um personagem de um videogame Que estranho Aqui... Não tem nada Aqui tem uma casinha aqui Calma aí Tem um creeper pra cá Tem muita coisa Eu tô tentando pular aqui Pra ver se eu tenho que pular ali Calma, deixa eu tentar pular Nossa, eu falei nada com nada, né? Eu tenho que pular ali Eu achei que você ia pular Ai, meu Deus Ah, não Dá pra entrar pela casa Meu Deus É pra cá, então Tá estranho isso aqui O que que tem aqui? Eu tô com medo, hein? Eu também Esse mapa é bem estranho Ó, tem que tá bonitinho A gente nunca sabe o que faz Calma Ué Eu tô achando Eu estou achando Que algum desses negócios Vai ativar alguma coisa Pra gente sair daqui Nossa, olha que bonito, cara Nossa, que mapa mais bonito Olha ali que da hora Ali as paredes Tá, a gente achou uma esmeralda Tá, ok Não temos... Bom, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar ver se eu acho mais alguma coisa aqui E quando eu achar eu volto, né? Porque se tiver alguma coisa escondida aqui A gente vai ficar procurando Bora lá Galera, voltamos aqui Demorou bastante pra gente encontrar esse botão A gente teve que procurar pra caramba E bora mostrar pra galera, ó É aqui atrás do Creeper E olha aqui, ó Já dá pra ver ele Só que eu não consegui ver Quando eu tava andando Safado Olha, olha que botão safadinho Tá aqui, ó Ô jovem, aqui, ó Pra onde? Aqui, ó Não, não, não Aqui, ó Tá vendo esse bloco aqui, ó Onde eu tô olhando? Ah, não Embaixo dele, ó Sacanagem, né? Ó, aí pra apertar Não, peraí, cara Eu não achei ainda não Aí, ó Apertei aí, ó Bom, então vamos lá Abriu alguma coisa aqui? Já apertou o botão lá, jovem? Já, já apertei lá, mano Oxi Pra onde? Oxi Será que tem que subir? Ai, papai Agora eu não sei, velho Agora eu só descobri onde era o botão Tenta apertar ali de novo, lá Vamos lá, vamos lá Será que é alguma coisa pra lá? Ou abriu aqui? Tenta apertar aí, porque aí eu tento escutar Enquanto você apertar, avisa, hein? Apertei Ah, pronto Abriu Agora abriu Aê Aê, garoto Boa, galera Bom Então passamos mais um Level 3 agora Ele chama Volte para O Oeste seria basicamente O Oeste Seria volte para Eu esqueci o nome Daquele é Faroeste, né? Não, não é Faroeste, não Bom, pessoal O Oeste basicamente seria Tipo, o Oeste seria Tipo, o contrário Não, o contrário de Oeste É o contrário, né? Ou não? É, não Não, é o Oeste no caso mesmo É o Oeste Ah, então voltando para o Oeste Agora Ok Então vamos descer aqui embaixo Ai, meu pai Eu tô com medo De pular Essas quedas simples são Tchau Ai, ai Tchau, já veio Calma Eu vou aqui, ó Ai, ai, ai Ai, consegui Consegui Ah, João Mas não é difícil essa não, velho Aqui, ó Olha o tamanho dele Oh, não É? Ah, mas tem que passar Para o nome das nuvens Foi muito difícil Agora eu tô curioso Será que as esmeraldas Ixi, eu vou ficar agora Olhando todo o lago agora Para ver se tem Tem baú para eu pegar esmeralda Tá cheio de baú aqui Só que aparentemente Ali, ó Já achei um baú Certeza que tem um ali, ó Tá vendo, galera? Eu falo Os caras não conhecem o Baixo da Hemora, né, velho? Aqui, ó Vai ter uma esmeralda aqui, ó Aí, eu falei Tem uma esmeralda Tem? Tem, lógico Eu abri seis baús E sabe o que veio? O que? Ixi, tem um Agora eu tô com medo, hein Por quê? Eu tô aqui na água E na água tem uns lugarzinhos aqui Que dá pra respirar Eu acho que o botão tá por aqui, velho Por aqui Certeza que tá por aqui Ah, os caras fazem essas Ah, eles iam fazer isso mesmo Será? Vai, vai É igual Nossa, vai ser difícil Vai ser difícil mesmo, né? Não, não Vamos dar uma andadinha Pra ver se tá por aqui Foi o baú que você achou? Foi Já abri aqui É, achei o baú Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá A gente tem que achar Embaixo da água é difícil, né? Porque é tudo... Tá tudo escuro, né? Tudo escuro, tudo escuro Tô subindo aqui pra ver Bom, galera Vamos ver se eu encontro Alguma coisa pra cá, né? Porque Aparentemente A gente vai ter que procurar Pra caramba Às vezes é só trollagem Dos criadores também Às vezes não tem nada A gente tá procurando Não, imagina Não, pode tá em cima Das montanhas Igual eu tô subindo aqui Provável Tenta aí Ver se tem alguma coisa Eu vou ver Essas casas aqui Você já viu? Não, ainda não Vê as casas aí Que eu vou Vou olhar a casa aqui Tô fazendo um pacura aqui Parece uma igreja aqui, ó Aqui é uma igreja Então tem um pistão aqui Ativado Mas eu acho que é só Pra ser o palcante aí Vamos ver Tô subindo E galera, lembrando Que se você gosta Dos vídeos de Minecraft Se você curte A série de mapas Que eu trago Deixa o likeão, hein, véi Deixa o likeão Que é muito importante Vamos tentar chegar A 8 mil gostei Será que a gente consegue? Deixa aí nos comentários Consegue E é isso Se você achar o botão Bota aí também nos comentários, hein Tamo tentando achar juntos, hein Ó, aqui pra cá Acho que não vai ter, mano Não vai ter nada, hein, galera Opa Você viu aqui que a igrejinha é bonitinha? Não, tem só Ah, tem como subir aqui em cima na igreja Ó Tem Opa Ó Isso aí, hein Ó Aí vai ver Tá aqui fora, né Nossa Achou alguma coisa aí? Não Nossa, galera Ai, meu Deus Ah, peraí Não, não Eu falei É Eu fiz a mesma coisa Eu já olhei do ladinho aqui Eu falei, mano Sacanagem Caramba Peraí, peraí Vamos dar uma olhadinha lá em cima de nós Dá uma olhadinha Eu vou tentar Meu pai do céu Vai ter muita coisa pra gente olhar Nossa, é bastante, hein A gente vai ter que ficar aqui mais um pouquinho, mano Tá Daquela vez lá A gente ficou uns 20 minutos Se você procurando negócio lá Nossa Peraí, galera A gente vai ter que fazer o seguinte Não, a real que eu vou Só por aqui embaixo Deixa eu ver se Eu acho Eu acredito que seja aqui embaixo Eu acredito que eles fizeram Acho que não é à toa É Não é à toa aqueles negócios ali Ó Esses negócios de água Não é à toa Só que o ruim é que eu não consigo ver nada Se tá ruim pra vocês Imaginem pra mim, galera Tá difícil, tá difícil Podia ter um Nossa Meu pai do céu O que que é isso Cadê Cadê esse botão Bom, galera Eu vou dar uma procurada aqui Já sabem, né Quando eu voltar É porque a gente demorou muito Essa é a verdade Tô tentando abrir os baús aqui Não tem nada nos baús também Mano, eu tô dando uma olhadinha Aqui fora da casa Ver se eu acho alguma coisa Espera aí, espera aí Tá Será que esses TNT Ah, não Cauê, vem cá Não, não, mentira Achou? Não, ah, não Achou? Eu passei aqui umas 20 vezes, mano Olha onde tá Olha esse safado, mano Não tá dentro da água? Hã? Não, tá aqui, ó Olha aqui Ah, mano, safado esses portões Eu não acredito Ó, abriu ali atrás, ó Família Eu demorei muito tempo Cauê lá na outra casa Cara, eu É sério Eu subi ali pelo menos umas 3 vezes Eu achei que tava nas montanhas Eu passei aqui, Cauê Porque eu tinha que vir pra esse lado aqui Pra gente subir, né Eu achei que os caras não iam fazer sacanagem Que mancada, velho Bom, né Conseguimos passar Nossa Depois de... Ó, uma coisa que a gente aprendeu nesse mapa aqui É que os caras são trollão, hein Os caras são trolludo Bom, agora a gente vai entrar Um que chama espiral O A espiral Um espiral É, um espiral Espiral Bora lá, velho Deixa eu até... Abriu Pronto Vamos ver Vamos abrir aqui Ih, caraca Nossa Ai, meu Deus Esse é o The Dropper original Vai Meu Deus Ah Olha que bonito Gira a tela Ah, eu errei Ah Peraí que eu tô chegando Sobe aí Ah, não Agora eu quero fazer isso legítimo Olha daí que eu vou cair Olha só Vai Peraí que eu tô subindo aqui É que eu fiquei me movimentando, mano Nossa, dá pra eu subir Ah, peraí que eu Você viu o que tem aqui embaixo? O que? Água Vem aqui Vem na água É na água Não, eu tava... Eu tava... Olha aqui Eu tava vendo onde você tava Uh, que isso É um labirinto Nossa, é um labirinto Vamos juntos, vamos juntos Peraí Calma, calma, calma Aqui tem... Opa, a esmeralda Adoro Boa, boa Você tá achando todas, hein É, eu tô com as três Mas eu acho que a gente perdeu a primeira Opa Ah Abriu alguma coisa pra ir Aqui? Não, a gente foi pra lá aqui, ó Aqui, ó Aí, abriu Pronto Ah, foi easy Ah, galera Nossa, foi easy Agora, pra fechar com chave de ouro A gente vai entrar agora Um... O que que é demício? Bom, pessoal Significa o desaparecimento Então, alguém desapareceu E a gente vai encontrar Eu espero que não seja Alguém de nós aqui, né Ou será que é você? Ih, tô brincando Bora lá, então O que que é isso aqui? Ixi, caraca Nossa, gente Nossa, já pulei Ai, papai Pulei errado Não, acho que era pra cair Ah, eu tô nas plataformas aqui Olha ali, olha que safado Você tá me vendo aí? Não, não Tem que pular É dropper? Tem que pular Não, não Ah, é dropper Tem que pular Não, não, não Tem essa Calma aí, calma aí Que eu tô achando um lugar aqui pra eu dropar Aqui, ó Aqui vai Nossa Ah, tava pertinho Eu acho que é troll mesmo É troll? Pera aí Não tem como? Não, porque a... Não, pera aí Ah, não Oxi Oxi, eu caí Oxi, mas é troll Não, não, pera, pera Calma Então a gente vai ter que pular as plataformas É isso Nossa, não entendi mais nada, galera Não entendi é nada Porque eu caí aqui Deixa eu dar TP de novo no... Pera aí Você tá aí em cima? Não, eu tô aqui Olha onde eu tô Tô na aventura aqui, mano Então, ó Daqui eu acho que já dá pra pular direto Não, a real que ali não dá pra cair É uma trollagem Você entendeu? Ah, entendi Agora eu percebi Então A gente vai ter que ir por esses negócios aí Então, não Mas eu consegui cair uma hora Só que não tem nada lá embaixo Não tem nada? Então É alguma coisa pra cá, hein Galera Que trollagem, mano Que trollagem Eu tô indo direto Vou ter que te dar TP Pode dar, pode dar Eu tô vendo aqui Se tem alguma coisa pra cá Nossa, caí Eita Dá TP aqui, corre Ué É que quando eu renasço Como eu tô dando spawn lá em cima Eu não tomo dano Ó, eu vou cair sem tomar dano Ó Caramba Pronto, caí Toda vez que eu renasço Eu não tomo banho Eu tomo banho Olha Eu não tomo banho Eu não tomo banho Ai meu Deus do céu Eu não tomo banho Eu acho que a gente vai ter que... Qual que era o nome do mapa mesmo? Eu esqueci Ah... Nossa, eu esqueci também É... Como é que é? Dropper... Dropper Unlimited Não, não, não Tô falando o nome daqui Pra gente saber isso Ah, tá O desaparecimento Desaparecimento Ah, então É por isso Cara, eu tô tentando vir pro lado aqui Se quiser dar TP também Tô aqui, tô aqui Só que é algo que eu não sei O que a gente tem pra fazer aqui Será que... Nossa, será que... Eu acho que não é pra morrer não Ué? Ficou muito tempo Peraí Nossa, quando eu caio Não tô mudando nenhum Eu tô tentando ver se... Se tem alguma coisa pra cá É... Se é por baixo da lava? É Hum... Tem possibilidade Opa! Opa! Confia no baixo da memória, Brasil Aê... Olha que da hora É, então Que estrutura, hein? Nossa, olha isso Então, né? Safado, cara, né? Mentira que a gente vai ter que descobrir qual é Nooo... Não Eu não acredito que ele trollou pesado, eu Nossa, deixa eu dar TP em você Tá aqui, tá aqui Nossa, que trollagem, véi Não, aí sabe o que vai ser mais louco? É que não vai ser nenhum desses que tá exposto Quer apostar quantos? Calma, foi aqui, qualquer um Não vai ser nenhum desses aqui Tem do outro lado também, né? Tem, tem em todo lugar Opa! Foi você? Não, não fui eu, não Fui eu, eu achei É aqui, é aqui É esse aqui, eu achei Vai lá, vai lá Só que o problema... Hã? Não, aqui, ó O que tem aqui? É isso Não sei Não sei também Eu tô tentando achar a esmeralda Ah! Confia, não vai Você abriu aí? Não O seguinte é que, ó Eu abro... Olha onde abro lá Só que é muito rápido Um só vai poder passar E eu... Pode apontar Eu já... Tô brincando Abre aí, Jovem Abre, 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 abre Não! Vai, vai Aí, conseguimos Na verdade, só um Eu voltei aqui pro spawn Vem aqui, dá tempinho aqui Dá tempinho aqui Não, a gente conseguiu juntos, né, mano? É Ou não Ou não, sim Bom, galera, é isso A gente vai ficar aqui com a continuação Caso você queira, né? A continuação desse mapa Não se esquece do besteira Caluei, caluei, caluei O quê? Cadê a porta? Cadê a porta daqui? Ah, não Cadê a porta do spawn? Ah, não Estamos presos A gente tá preso Ah, não Ele quer que a gente vá embora Então, galera, se quiser que essa saga continue Deixa o likeão E comenta Que se tiver muito like E muito comentário A gente volta, beleza? Nossa, que vai dar bom, hein Falou Tchau